Top 7 Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como um dos golpes E eu que já nem vi a hora De te ver em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde o primeiro dia em que eu te vi E faz tempo que eu buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Top 7 De repente um beijo e um silêncio E nós amamos loucamente Corpo a corpo E a noite foi só magia Será que você vai me esquecer? Será que você vai sentir A mesma vontade Eu morro se não volto a te ver De te ter em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde o primeiro dia em que eu te vi E faz tempo que eu buscava E já te imaginava assim Te amo Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Desde o primeiro dia em que eu te vi E faz tempo que eu buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo O desejo que eu sinto O desejo que eu sinto É mais do que palavras